Já não, velho. Mas voltando, tu acabou falando aí que Hermínio Félix tocou pra tu, né? Pra galera que não sabe, Hermínio Félix é esse monte do serrote, viralizou e tudo mais aí. Olha, Hermínio, eu conheço Hermínio, eu conheço Hermínio acho que desde 2007, 2008. Conheço Hermínio há muito tempo. E vi Hermínio tocando em algumas bandas da Bahia lá, de Axé. E uma vez eu falei com ele, falei, Hermínio, tu não tem interesse em tocar comigo, não? Como tu toca o pagode da Bahia, que é meio parecido com a rochadeira, né? Exatamente. Então no meu ritmo ficaria legal, tu não quer fazer um teste comigo, não? Aí ele falou, eu topo, começou rodando comigo. Ele já tinha o projeto dele do monte do serrote, né? Que ele fazia mais brincadeira, pra internet mais os começos lá. Esse aí foi um cara muito avançado nesse negócio de internet. Foi, foi, e Hermínio começou. Cedo. Foi um dos primeiros caras que começou na internet, fazendo aquelas brincadeiras dele, aqueles vídeos engraçados, comédia. Aí a Hermínio começou a tocar comigo. Começou a tocar comigo e deu certo. Ficou legal o esquema dele. Ele tocava muito baixo solano. Ele é bom, né? Era top. E aí a gente veio e gravou o DVD do Boravé, aquele DVD do Canecão, de São Paulo, que foi 3 mil pessoas. Foi uma loucura. Foi um DVD top. Aquele DVD ficou na história. Até hoje o povo comenta e curte muito ele ainda. Aí a Hermínio gravou aquele DVD comigo. Só que ele sempre falava comigo. Eu tenho meu projeto. Nem todos os shows eu vou poder fazer contigo. Nem toda viagem também eu vou poder fazer. Mas nessa aí a gente rodou muito ainda. Acho que uns dois anos e pouco juntos ainda. Claro, mas depois ele resolveu sair. Foi, foi. A gente gravou o programa da Eliana ainda no SBT. Fizemos muitos programas na Bahia. Fizemos algumas televisão aí afora. Foi muito bom. Como é que é Hermínio Félix no Batidores? Ele é aquele cara pra cima mesmo, brincando. Olha aí, eu vou te falar, bicho. Hermínio fazia cada um com nós, cara. No ônibus ele aprontava muito nas viagens. Dentro do avião. Tinha hora que eu chegava dentro do avião. Hermínio, hoje eu vou aprontar no avião. Não vou. Eu fazia de conta que eu não conhecia Hermínio. Rapaz, é sério, velho. Hermínio gritava dentro do avião. Hermínio dizia que o avião ia cair. Aquelas brincadeiras dele, né? Eu sei como é que é. Eu falava sempre. Falei, Hermínio, tu vai apanhar a qualquer hora. Tu vai apanhar ou tu vai ser preso, Hermínio. Qualquer hora dentro de um avião desses aí. É que ele é bem humorado, né? Ele é bem pra cima, né? Com certeza. Sempre quando ele ia viajar, ele falava. Gente, o que é que eu falo no avião hoje? O que é que eu... Pra gravar os stories daquela época, aqueles vídeos dele. Era vídeo, nem stories era. Era vídeo mesmo. E aí ele colocava lá. O povo pedia, faça isso. Aí ele tinha que cumprir o que o povo pedia, né? Aí chegava dentro do avião, ele aprontava. Caramba, top demais, velho. Tchau, tchau.